Faz sentido, precisamente porque para muitos jovens, estamos a falar da geração mais nova, para muitos jovens eles já veem isto como uma profissão. Portanto, se na nossa altura perguntávamos às crianças o que é que elas queriam ser, e muitas vezes, ah, quer ser ator, bailarino, quer ser polícia, hoje em dia eles dizem lá, quer ser youtuber. Portanto, a partir do momento em que existe esta vontade, faz sentido acompanhar a tendência e demonstrar, ok, queres fazer, então vamos fazer bem. Ok, em vez de estar numa situação de tentativa e erro, vamos olhar para caso, até porque nós enriquecemos o livro com testemunhos que fomos recolher, fizemos várias entrevistas a bloggers. Portanto, mesmo para, ok, está aqui como eles começaram, e há aqui erros típicos de quem começa, que se vocês fizerem as coisas certas desde o início, a curva de aprendizagem é muito mais rápida. Então o livro tem essa premissa, é ser um facilitador dessa aprendizagem, mas não substitui a prática, o objetivo mesmo é, quem quer ser tem que começar, tem que arregaçar as mangas e traçar uma estratégia, e isso que está a ler.